Paulo Gregorek, patobranquense que vive em Cracóvia, na Polônia, há muitos anos, tem se dedicado à ajuda humanitária e de acolhimento aos ucranianos que fogem da guerra. Toda vez que eu sou chamado, eu devo comparecer, porque eu já sou uma brigada de voluntários, então a gente tem todo um cronograma para isso. A novidade agora é o corte no fornecimento de gás para a Polônia e para a Bulgária. A medida foi adotada porque não pagaram o produto russo com a moeda do país. Neste momento que o frio já passou, o impacto não preocupa. A princípio o impacto não é tão grande nesse momento, mas a tendência é que nos próximos meses sim a gente tenha um impacto muito maior. Para vocês, para os cidadãos que vivem aí, ainda não está faltando gás hoje? Não. O problema é que a alternativa representa aumento considerável dos custos. A Polônia está lutando pelas suas alternativas, ela está buscando suas alternativas. A tendência agora é o que o mundo já vem falando. A tendência é que a Europa toda vá comprar o gás dos Estados Unidos. O problema é, de fato, o preço. Vai custar mais? Sim, vai custar cerca de 40% mais. Para Paulo, que é mestre em História pela Universidade de Cracóvia, a Europa depende muito das forças dos Estados Unidos e da Rússia. Nesse momento fica claro, todo o poder dos Estados Unidos, toda a força dos Estados Unidos e da Rússia, e, digamos assim, da fragilidade, né? Porque, se a gente somar aí as armas que nós temos na Europa, elas não têm nenhuma chance nem contra os Estados Unidos, nem contra a Rússia sozinha. Então, vamos lá.